Em alguns estados, os moradores sofrem com as chuvas, o que aumenta os riscos de contaminação e também de doenças. A dona de casa, Dênia, tem 23 anos, uma filha de dois e está grávida de seis meses. Ela mora com o marido e a filha numa área não regularizada no Distrito Federal e conta que sempre que chove aqui, enfrenta problemas, porque a água quase entra dentro de casa. Na minha rua fica toda alagada, melhorou mais porque a gente fez esse aterro aqui, mas aqui a água desce todinha pra cá e a minha casa é ali. Lá na minha casa não alaga porque meu esposo aterrou, só que aqui esses lotes do vizinho alagam tudo. Dênia conta que a filha teve uma virose, com vômito, diarreia e febre. Segundo o médico, tudo pode ter sido causado pela água suja. E quais que são os cuidados que você tem com ela agora? É não deixar ela brincar aqui fora. É só quando está seco que eu deixo ela brincar, mas nesse período de chuva fica muito difícil, porque chove todos os dias, né? Aí é manter ela dentro de casa. As enchentes aumentam o risco de doenças como diarreia, dengue e principalmente a hepatite A e a leptospirose. O grande problema da água da chuva, que apesar da água da chuva ser limpa, ela se mistura com dejetos, tanto humanos quanto com ratos que tem no esgoto. E uma série de patógenos podem causar quadros de diarreia e essas doenças que a gente mencionou, a hepatite A e a leptospirose. A população deve seguir alguns cuidados básicos, como evitar o acúmulo de lixo, fazer a limpeza das caixas d'água e não consumir alimentos que tiveram contato com a água da chuva. O principal é a gente sempre trabalhar com a prevenção, né? Então, nesse processo pré-chuva, né? Pré-período de grandes chuvas, é importante da gente sempre trabalhar no manejo, no sentido de ter as áreas limpas, evitar acúmulo de lixo, né? Acúmulo de resíduos, porque isso vai evitar, primeiro, que a gente possa ter grandes enchentes, também que isso acabe causando entupimento de bueiros. E também, se a gente vier a ter uma enchente, a gente vai evitar que, com esse acúmulo de lixo, também venham animais, como, por exemplo, os ratos, né? E venham causar uma leptospirose em função desses processos. Nos locais que tiveram enchentes, o Ministério da Saúde recomenda retornar para casa somente após autorização da Defesa Civil.